É impossível não aumentar suas vendas fazendo isso. Seja bem-vindo ao MRV, o meu, o seu, recorde de vendas. Chama numa mão! Bom, eu não sei se você já percebe que você é uma empresa. Vamos nominar como Vendedor SA, Sociedade Anônima. Esse é um conceito. Na hora que você começar a pensar como uma empresa, a coisa começa a tomar outros caminhos, outras perspectivas. E pra aumentar a venda, é interessante você ver três tipos de clientes. Os clientes atuais, os novos clientes e os clientes inativos. Imagine um malabarista, né? Três laranjas aqui. Pá, joga pra cima, equilibra. Só que é o seguinte, você vai dizer, poxa, Davidson, deixa de tirar onda. Eu não dou conta nem dos clientes que eu tenho hoje. Você não dá conta porque você não sabe como. Se você não sabe, eu sou especialista em produtividade. Inclusive, tem um curso chamado Você Produtivo, tem um curso chamado Master Produtividade. Isso é pauta pra outras matérias, né? Mas, quando você construir um modelo mental de produtividade, entender, trabalhar por blocos, é construir, fazer muito mais com menos tempo, você vai ter tempo de gerenciar essa cadeia de negócios e receitas. Tem que fazer esse jogo, balanceado. Abrir novos negócios, manter os atuais e ativar os que não estão mais na sua posse. Você tem que começar a entender o que é positivação e o que é cobertura. Positivação é aquele cliente que você vende todos os meses. Ou positiva ele a cada 15 dias. Você tem uma carteira de cliente de mil clientes, você positivou ele 500 clientes no mês. Então, você positivou 50%. Positivei 500, dos quais duas vezes eu positivei. Então, foi 125. Com mais 250, foi 375. Você não deve ter entendido nada, mas tudo bem. Isso é pauta pra continuarmos em outro lugar. E a cobertura, você teve a cobertura de 375 clientes. Tá bem confuso, né? Tá, mas pra mim tá muito claro, porque eu faço isso todos os dias. A confusão é o princípio da mudança. Se você tá confuso, é porque você precisa mergulhar nos conceitos e botar em prática. Eu não vou explicar mais uma vez. Você insiste duas, três, quatro, cinco vezes esse vídeo. Eu quero dizer o seguinte. Você precisa saber a cobertura que você tem da área que você trabalha. Você precisa ter o controle da positivação. Quantas vezes pingou? Quantas vezes o cliente comprou de você? Você precisa ter maturidade, clareza, números, estatísticas, da sua carteira de clientes atuais, do número de clientes, o mercado, a potencialidade dos novos clientes. E você precisa ter uma estratégia para ativar os inativos. Aí você vai dizer, mas Dave, se eu sou só um, eu trabalho 15 horas por dia, é impossível. Certo. Mas se você é um vendedor, conceito, sociedade anônima, vendedor SA, você pode trazer braços, forças pra trabalhar junto com você. Alguém que pode ser sua secretária ou seu secretário. Alguém que pode ser um analista. Alguém que pode ser um preposto, um vendedor que representa especificamente aquele canal de venda, especificamente aquela região. Você precisa começar a desenvolver capacidades, competência de liderança, de produtividade e organização. Faz parte do skill de um vendedor, competência de um vendedor. Você precisa analisar quais os seus pontos positivos. Eu quero dizer uma coisa a você, meu amigo e minha amiga. Se você está aqui comigo, acolha o que eu vou te dizer. Você já é bom. Você já é muito bom. Agora, acolha também o que eu vou dizer. O bom é inimigo do ótimo. E o ótimo só vai ser contemplado quando se tornar uma consciência dos meus pontos fracos. E eu tenho muitos pontos fracos. Você também tem muitos pontos fracos. E na hora que você tiver condição de acessar e de corrigir esses pontos fracos, Nossa, é um para mil. Parece um toque de mágica. Então é impossível não aumentar suas vendas se tornando um vendedor SA. Um gestor de carteiras de clientes. Ativa e passiva. Estamos juntos no MRV. O meu recorde em vendas. O seu recorde em vendas. Chama numa mão e vamos para a action. Tchau. Tchau. Tchau.